E aí, galera! Beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Eu tô muito de boa hoje, porém, eu confesso pra vocês que eu não tô tão bem assim, sabe? Galera, foi no sábado, eu tava me sentindo, tipo assim, muito mal, tá ligado? Eu tive uma febre muito forte e eu vi que eu tava com a minha garganta inflamada. E, aliás, eu ainda tô. Tô com uma enorme dor de garganta, sabe? E, mano, nesses últimos dois dias eu fiquei rolando na cama, rolando na cama mesmo, queimando de febre, galera. Foi um negócio, assim, muito louco, sabe? Eu achei que praticamente eu ia morrer. Eu nunca tinha passado por uma coisa desse tipo antes, sério, eu confesso pra vocês. E hoje eu já tô um pouco melhor, só que, mano, minha garganta ainda tá doendo, tá ligado? Ainda tá doendo. E por isso não teve vídeo meio-dia e nem ontem, porque ontem eu tava muito ruim. E nesse meio-dia eu ainda tava um pouco ruim, porém eu tava me recuperando. Eu ainda não me recuperei 100%, eu tô gravando esse vídeo aqui pra me explicar pra vocês o que que aconteceu. Pra ninguém ficar assustado, né? Porque eu vi que lá no Instagram, meu último stories foi no hospital, porque foi quando tava começando a me dar muita febre, né? E eu tive que ir pro médico. E depois disso eu acabei não postando mais nada, porque, mano, com febre, velho, com dor de garganta, você não quer nem saber de ficar dando muitas caras na internet. E eu vi que a galera ficou bem preocupada, o que me deixa muito feliz. Então eu queria avisar pra vocês que nesses dois últimos dias, Mike 021 estava doente. Aliás, ainda tô, porém eu acho que agora vou melhorar, né? Porque nesse final de semana eu tomei uma bela de uma injeção no bumbum. E, mano, o negócio doeu muito. É a famosa Bezetacil. Vocês já tomaram essa injeção antes? Geralmente, quem toma essa injeção é quem tá com a garganta inflamada, sabe? Mano, é uma injeção muito dolorida, tá ligado? Tói, tipo, muito. E aproveitando que eu tô de repouso aqui em casa, tô mais tranquilo hoje por conta da minha recuperação, porque eu tenho que ficar de repouso, foi o que o médico falou, pra me repousar, não esforçar muito a minha garganta, a minha voz, porque minha garganta tá inflamada ainda. Mas eu não consigo, eu não consigo ficar sem falar com vocês aqui. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou louco da cabeça, né, velho? Então eu vou aproveitar esse vídeo aqui pra recapitular alguns assuntos com vocês, alguns assuntos que vocês querem muito saber. Por exemplo, aquela confusão com o vizinho, aquela confusão com o cara que quer comprar a minha CB1000. Andou tendo aí teste das interesseiras aqui no canal também, uma galera deixou bastante opinião sobre aquele vídeo, eu também quero falar sobre isso. E eu quero dar uma atualizada aqui pra vocês também, de como que tá a garagem atualmente, mano. Porque tá bem diferente agora que o Uno voltou pra casa. Não sei se vocês lembram do Uno. Então, ele voltou pra casa, mano, ó. Deixei ele aqui na garagem, galera, empinado, tá ligado? Ele tá no grau. Se vocês prestar atenção, ele tá no grau, né, mano? Mas por que que ele tá assim? Recentemente, a gente colocou suspensão a ar no Uno, tá ligado? Lá na Tebão Suspensões. Falando nisso, o Instagram deles tá aqui, ó. Segue lá pra você que curte suspensão a ar. E olha que belezinha que é isso, tá ligado? Olha que belezinha, mano. Minha garagem agora tá brava, moleque. Ô, Jack! Galera, ele vai levar um susto. Fica vendo. Vou colar meu cachorro com a suspensão a ar no Uno agora. Agora é a hora, mano. Achei o título do vídeo. Que que foi? É assombração, cachorro? Hã? Ô, Jack! Você viu? Jack do céu! Ô! O carro tá louco, Jack? Tá com vida própria? Meu Deus, Jack! Mano, na hora que ele dá uma cheirada ali no pneu, eu vou abaixar. Ele vai querer mijar na roda. Fica vendo. Ué? Não quis? Ergui as duas. Vamos ver o susto do Jack. Olha lá, vai mijar, vai mijar. Vai, eu abaixei o tempo. É, pelo jeito não deu muita sorte de a gente continuar atrolando o Jack. O compressor da suspensão a ar ligou. E eu acho que ele tem que dar uma carregada. Porque eu acho que não dá pra ficar o dia inteiro subindo e descendo a suspensão só pra assustar o cachorro, né? Mas ó, pra vocês verem aí, ó. Pega a visão, galera. Ó. Terrou, hein, mano? Terrou, hein? Jack! Ó. Olha lá. Agora eu trovo. Agora eu trovo. Ali, Jack, ó. Hum. Hum. Me joia, Jack? Nossa. Vija de novo. Ó. E aí, Jack? Bom, pelo jeito, mano, ele já não tá mais se assustando, né? Bom, vou fazer o seguinte, galera. Vou sair pra dar uma volta, aproveitar que eu dei uma melhorada. Preciso tomar um vento na cara, não é mesmo? E vou conversando com vocês dentro do carro. E nesse vídeo a gente vai de corvetão. Corvetão, né, mano? Vamos dar um rolê de corvetão aqui, porque essa máquina aqui precisa ser apreciada, né? Vamos ligar isso aqui, né? Pra fazer aquele barulho antes de sair. Tá, uma partidinha de lei, né? Dá uma ligadinha no corvetão. É de lei antes da gente sair. Sempre na chave, sempre na escritada no motor. Eu não tô entendendo. Por que que isso aqui é isso? Hã? Ô, Jack. Cachorro? Vem, olha pro lado só pra disfarçar mesmo. Ai, 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 mano. Eu vou morrer e não vou ver de tudo, hein, galera. O cachorro tá aqui, dentro do carro. E você fala com ele, ele não olha pro lado ainda não, tá ligado? Coisa de louco. Vou ligar tudo aí, tipo, a depulação. Está a bordo, né, Jack? Hã? É ou não é? É ou não é, cachorro? Hã? Mano, ele entrou aqui. O ar bateu nele ali. Ele já tá quase dormindo, filho. Olha, tá com ele fechando, ó. Para de dormir no banco do carro, Jack. Abre sem olho. Vamos passear? Aí ele abre. Deixar aqui o motor não esquentar, galera. Chega a chacoalhar, o Jack. O negócio chega a chacoalhar, mano. Você é louco. Eu vou tirar esse teto aqui, né? Vai conversível. Abre aqui. Abre aqui. O único defeito é esse carro, mano. Que ele não tem o teto, tá ligado? É de pano. Então, isso aqui tem que ser manual e é um pouco pesado. Mas, de qualquer forma, o carro também é conversível, né, mano? É o muscle car, na verdade. A parte legal de ter esse teto aqui é que deixa o carro bem mais bonito. Se fosse aquele teto de tecido, ia ficar um negócio mais simples, tá ligado? E como é esse teto aqui, eu acho que fica mais bonito. Eu acho que o carro fica com uma frente, assim, mais agressiva, sabe? Mas, com certeza, vamos falar que é uma bosta, né? Porque eu peguei na mão. É lógico que vamos falar isso. Sempre tem um. Sempre tem. Sempre tem. Tio. Ah, moleque. Bora lá. Olha aí, ó. Cachorro tá aqui já. Esperando. E aí, cachorro? E, rapaziada, eu saí aqui no rolê, mas antes, mano, eu quero dar uma causadinha, tá ligado? Porque tem umas paradas abertas aqui na minha cidade e eu quero causar, mano. Tem uns barzinhos, tá ligado? Inclusive, tem até, mano, minha possível futura namorada ali. Mano, acho que eu tô apaixonado. Sério. Mas, enfim, vamos no rolê, tá ligado? Vamos no rolê e vamos ver o que que a gente vai encontrar, né, mano? E eu quero falar aí pra vocês o que rolou a respeito aí do vizinho, tá ligado? Porque deu treta com o vizinho, né, assim? Tá ligado? O cara que queria comprar a minha moto também. Então, sei que a galera quer saber, mano. Vamos só dar uma causadinha aqui, ó. Moleque, rapaz, abaladinha aqui, ó. Tá começando cedo, hein, papito? Tá começando cedo. O cara tava com a namorada ali. A namorada olhou, ela já terminou, mano. Por que que você olhou? Correte. Bom, vamos ao assunto sério aqui, tá ligado? É um assunto muito sério, mano. O vizinho, vocês lembram aí que eu encontrei ele, mano, nessa esquina. Naquela esquina ali. E, galera, eu cobrei ele, ele ter feito aquilo com o Eduardo. Porque ele falou pra mim que tava na paz, que não sei o quê. Jogou ovo no Eduardo, né? E depois da conversa que eu tive com ele, eu acabei não encontrando ele mais. Agora, já aquele cara lá, o que vem, que ele vem pra moto, ele voltou em casa, né? Só que ele voltou, mano, bêbado. Ele tava muito louco, tá ligado? Ele parecia, mano, não sei, tá ligado? Não tem como eu definir uma pessoa bêbada igual ele tava bêbado. Porque ele tava completamente descontrolado. O cara jogou uma garrafa de vodka no meu pé, praticamente. Não acertou o meu pé, mas eu acho que ele tentou, sabe? Então, mano, uma parada bem bizarrona aí que rolou nos últimos dias. Apesar de eu tá doente, mano, eu tô sempre pensando nessas paradas aí pra proteger a mim, minha família, o Eduardo, que mora na casa agora, né? Porque é complicado, mano, é complicado esse tipo de coisa. Esse vizinhão aí, mano, ele pega pesado, tá ligado? Perde o controle da situação. É bem complicado isso aí, mano. Eu queria dar um basta nesse assunto, sabe? Queria abrir o jogo sério com vocês aqui, que eu queria dar um basta nesse assunto. Porque, mano, eu não tenho paciência, galera. Não tenho paciência também, não. Não tenho paciência pra ficar encontrando o cara e debater, não, mano. Na hora que eu posto um vídeo no YouTube, eu ainda tenho que ter mais paciência ainda. Porque tem uma galera que acha... Salve, tiozinho! Tá, galera, que acha que eu tenho que ficar quieto, que só porque eu tô mostrando, eu que tô sendo errado. É complicado, mano, é complicado. Eu acho que, tipo assim, pra pessoa saber, pra poder julgar mesmo, ela tem que tá na minha pele, um dia, tá ligado? Tem que tá na minha pele, mano. Tem que tá na minha pele. Tem que tá na minha pele, vai dar... Gente, não me lembra aquele boteco ali, mano. Gente, não me lembra o corrente ali, galera, né? Eu não sei não, mano. Eu tô pensando em mudar os estilos dos conteúdos esse ano, sabe? Por quê? Porque antes eu fazia esses rolê de XJ e agora... Já parece que já não dá nem pra andar de moto mais aqui na minha cidade direito, mano. Sem tomar multa toda de XJ, tá ligado? Parece que a XJ é, tipo assim, aquela moto que, mano... É, tipo, quase proibido de andar, tá ligado? Só por causa do barulhinho dela. Isso aqui tá na terra, né, mano? Vai a XJ. Não, não sei se... Se você me pesa, imagina a XJ, não é não? A câmera vai vovendo. A câmera vai vovendo. Isso! Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Vamos voltar lá em casa. Mano, bate-papo da hora com vocês aqui. Vê se eu pego a reação do pessoal ali na porta da balada, na volta. E é isso, mano. Uma lesão da hora. Tô repousando aqui. A minha garganta já tá começando a doer. Eu peço desculpas pra vocês, hein? Andou faltando vídeo aqui no canal, mas, mano, tava doente. E eu também confesso que, ultimamente, eu tenho tido alguns problemas aí, sabe? Problemas como você tá criando vídeo e tal. E, mano, muita coisa na cabeça, galera. Mas, no futuro, vocês vão entender que valeu a pena o Mike ficar alguns dias aí sem postar vídeo, mano. Tava com a cabeça cheia, sabe? E aí, louco! Beleza! Beleza! Eu te acompanho no canal lá, hein? É nóis! Eu te acompanho lá, hein? Um salve aí. Como que você chama? Leonardo aí, ó. Leonardo. Um salve ali pra ele ali, né, mano? Os loucos da cabeça tá em tudo que é canto, tá ligado? Tá em tudo que é canto. E ele é louco mesmo. Ele parece que tá atravessando o semáforo ali, ó. Agora foi. Mas, gente do céu, cara. O cara é louco da cabeça mesmo, mano. Mano, o rolêzão foi da hora, tipo... Pra quem tá doente, mano, foi muito louco esse rolê. Porque, mano, passamos caosão na porta do barzinho ali. Na hora que eu passei aqui no final, não tinha ninguém lá de fora. Acabou que não deu pra pegar nenhuma reação. Mas eu vou fazer esse vídeo assim que o negócio estiver lotado de verdade. E eu quero que vocês deixem pra mim nos comentários. Se vocês acham que esse tipo de vídeo deve voltar aqui no canal. Só que de carro, porque pra andar de moto aqui na minha cidade tá complicado, galera. Eu confesso pra vocês. Os rolê noturno, com essa pandemia, se foram, né? Sumiu faz muito tempo. E eu tô esperando, mano, os rolê noturno voltar. Só que, infelizmente, vocês sabem que no mundo inteiro ainda não tá sendo permitido ter eventos. E aonde que tinha os eventos, que era onde tava o fluxo. Então, vamos na fé. Vamos esperar as coisas voltarem ao normal. Enquanto isso, nós vai causando do jeito que dá. De Uno, de Corvette, de XJ. Vamos que vamos. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Tomara que amanhã já esteja um pouco melhor. Porque eu confesso pra vocês, minha garganta tá doendo muito ainda. E é isso, moleque doido. Eu vou nessa. Eu vou descansar pra produzir vídeo pra vocês aqui. Essa semana que eu quero arrebentar aqui nesse canal. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que me ajuda demais. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.